Eu já mantei o meu carro, meu lençol Já tá tudo preparado, tudo entre a minha avó Ninguém vai ficar à vontade, eu lhe faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa Canta, menina, mas tá feita amada Quero lutar com você, pra madrugada E dançar, colar, até o soma e a Canta, menina, mas tá feita amada Quero lutar com você, pra madrugada E dançar, colar, e hoje vai rolar Canta, menina, mas tá feita amada Canta, menina, mas tá feita amada Canta, menina, mas tá feita amada Se você me olhar, por que te pegar E dançar, e hoje vai rolar